Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos atualizar obras da linha 2 verde, futura estação orfanato. Olha só pessoal, que canteiro de obras que está ficando bonito. Uma boa movimentação, rua do orfanato com aquele seu trânsito rotineiro aqui. Uma região bem movimentada aqui da Vila Prudente, que vai receber a expansão da linha 2 verde ligando a estação Vila Prudente, a estação Penha da linha 3 vermelha e 11 lá da Coral, se eu não me engano, da CPTM. Trazendo esse vídeo para vocês, hoje dia 16 de junho de 2021, agora são exatamente 15 horas e 54 minutos. Finalzinho de tarde pessoal, uma boa movimentação de obras da futura estação orfanato, como vocês estão percebendo, bem diferente do último vídeo que gravamos aqui. A gente vê uma boa movimentação, as máquinas fazendo escavações, os operários ali quebrando uma espécie de laje, de concreto ali embaixo, na parte inferior, do nosso lado superior direito. Está um barulho aqui pessoal, realmente eu vou tentar tirar esse barulho dessas máquinas no final aí da edição, para que não atrapalhe aqui. Está bem difícil até ouvir minha própria voz no registro aqui. Trazendo esse vídeo, atualizando obras da linha 2 verde. Então fica atento no canal pessoal, para não perder nenhum vídeo. Estamos gravando, acabei de fazer uma gravação ali no Terminal Vila Prudente. Em breve vou estar colocando esse vídeo aí para que vocês possam ver. Os trabalhos estão sendo feitos lá, que vai fazer essa ligação, essa extensão entre a estação Vila Prudente, aí tem o VSE Falcigianini, bem no caminho. Aí tem agora a estação Orfanato, fica bem aqui nesse ponto. Como vocês estão vendo aqui, a avenida, a rua, né, Orfanato. Vou dar uma girada aqui para que vocês possam ter uma ideia, para ver se a gente consegue ver daqui o canteiro de obras da futura estação Santa Clara. E é bem ali pessoal, já consegui avistar a máquina, aquele descampado ali onde eu destaquei, é a futura estação Santa Clara naquele ponto. Como é que vai acontecer esses trabalhos de agora em diante pessoal? É o seguinte, quando o shield for montado, que ele começar as escavações, ele vai sair do complexo Rapadura, ele vai seguir primeiro no sentido até Vila Prudente. Ele vai passar pela estação Vila Formosa, Anália Franco, Santa Clara, Orfanato, que é essa, até chegar ali no VSE Falcigianini. É nesse sentido aí. Então aí após ele chegar, ele vai ter toda a preparação, né, aquela manutenção, e ele vai voltar sentido até fazer a escavação a penho. Nesse sentido, essa extensão da linha 2 verde, ela não vai contar com duas máquinas, vai ser uma máquina que está sendo, né, fabricada na Alemanha, e até o final desse ano, ela estará chegando aí ao Brasil, para montagem e começar as escavações. Lá do outro lado da Avenida da Rua do Orfanato, tem outro canteiro de obras que pertence à linha 2 aí. E vamos estar mostrando para vocês também, pessoal, o VSE Falcigianini, como eu falei, logo, ó, aqui sentido, a Rua do Orfanato ali na frente. Então fica aí ligado no vídeo, para não perder nenhum detalhe, e já vai deixando aquele like aí, pessoal, que fortalece, ajuda o canal. E você que não é inscrito, seja muito bem-vindo, ativa as notificações também, para não perder nenhum vídeo como esse. Essa é outra área que faz parte, do canteiro de obras da linha 2 verde, a futura estação Orfanato, que tem a parte dos alojamentos, áreas onde o pessoal faz suas refeições, né, nessa área aqui também, tem um banco aqui do Itaú, do lado direito. É uma região bem movimentada, dessa área da Vila Prudente. Quem é da região sabe, essa Rua do Orfanato é uma rua bem importante, aqui na zona leste da capital. Tem cartórios, tem vários comércios aqui, bancos. É uma área bem comercial e residencial, bem populosa na região aqui da Vila Prudente, trazendo esse vídeo hoje, para vocês terem uma ideia aqui da região. A nossa esquerda, lá no fundo, vocês estão vendo os trilhos do monotrilho, a nossa esquerda é sentido São Mateus, e a próxima estação é a estação Oratória. Voltando para o lado direito, é a estação Vila Prudente, pessoal. Nesse sentido que eu falei para vocês. E bem ali atrás desse prédio marrom, fica ali o VSE Falquim Giannini, bem do lado desse prédio verde ali, onde foi um dos primeiros passos aqui da linha 2 verde, que começou a ter uma boa movimentação. Trazendo esse vídeo para vocês, no finalzinho de tarde, atualizando as obras da linha 2 verde. E é isso, pessoal. São oito estações, voltando aí, passando essas informações para vocês. Vão contar com mais de oito KMs de trilhos. Essa extensão que vai ligar a Vila Prudente à estação Penha da linha 3 vermelha. E promete a Itade, acrescentando no sistema, quase 400 mil usuários diariamente. Então, tem uma previsão que essa linha 2 verde chegue até Guarulhos, né? Olha lá, bem naquele ponto, a estação Santa Clara, dá mais ou menos 1.200 metros da futura estação aqui do Orfanato. Dá um giro, a gente vai dar uma chegadinha ali. O trem do monotrilho indo no sentido Vila Prudente, vai fazer a parada ali. E a estação Vila Prudente fica bem ali, no sentido do prédio marrom aqui, bem no meio dos dois prédios ali, pessoal. Como vocês estão percebendo no vídeo. Trazendo hoje essas obras para vocês. Fica atento aí no canal, tem boas atualizações por esses dias. Então, vale a pena. Acabei de gravar lá na estação Vila Prudente, os trabalhos na linha 2 lá de extensão também, até seguir aqui a Orfanato, passando pelo... Perdão, pessoal. Falquim Janine, o poço aí, como vocês estão vendo nas imagens. Ele fica aí entre a rua Fidelis, Papines e a Cananeias. Bem aqui do lado, né? Fidelis, Papines e Cananeias, como vocês estão vendo ali embaixo. Tem pouco mais de 3 meses, pessoal, que a equipe aqui da linha 2 Verde está trabalhando nesse poço. E eles estiveram bons avanços nesse ponto aí, como vocês estão vendo. Tiraram bastante terra, em pouco mais de 3 meses, né? Os operários ali fazendo a parte, né? Concretando a parede ali do poço, com os caminhões chegaram ali, fazendo a parede provisória, que em breve vai estar recebendo a parede definitiva do poço, passando bem aqui por cima do prédio, para que vocês possam ter uma ideia da distância. Canteiros de obras da futura estação, orfanato naquele ponto, onde estamos vendo os tambores de águas amarelo ali, bem do lado, pessoal. As máquinas ali. E dá mais ou menos uns 400 metros entre o poço aqui, Falcim Janine, e a estação, orfanato aqui, como vocês estão vendo ali no vídeo, logo à nossa frente. E logo após o orfanato, a primeira estação é a Santa Clara, bem naquele morro ali. E é isso, pessoal. Trazendo esse vídeo para vocês, espero que tenham gostado do vídeo, das atualizações. Fica ligado para não perder nenhum detalhe, e até o próximo vídeo. Falou, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau, Tchau!